Uma boa parte da população de Poços já se vacinou contra a febre amarela após a divulgação de um macaco ter se contaminado com a doença na mata da cidade e esta preocupação por parte dos moradores foi fundamental para que até agora nenhum caso fosse registrado em humanos É muito importante esta proteção que ela teria que passar e isso aconteceu, nós chegamos a praticamente 50 mil vacinas sendo que a população rural foi 100% vacinada Na população rural, além do funcionamento dos Poços, houve também uma busca ativa de tal maneira que praticamente toda a população foi vacinada só não foi aqueles que não quiseram, naturalmente eles têm o direito disso O secretário de saúde fez questão de parabenizar todos os profissionais de diversas áreas que ajudaram a divulgar as informações necessárias sobre a doença Eu quero também ressaltar a participação dos profissionais de saúde mesmo os médicos, os enfermeiros, os técnicos, enfermários de agentes comunitários todos eles colaboraram, que tiveram que trabalhar nos finais de semana e estavam muito capacitados para atender pacientes com qualquer possibilidade qualquer suspeita nessa questão Moscone disse que a população tem de fazer ainda a sua parte não oferecendo locais que sirvam de criadouros para o mosquito Aedes aegypti responsável pela contaminação em humanos É preciso que a população se conscientize disso sem a participação e sem esta convicção da população de que não deve ter lixo em casa, que não deve ter enturo em casa que não pode de maneira alguma jogar lixo nos terrenos baldios que não pode jogar lixo nos rios porque isso quase que impede a campanha que a gente possa fazer para eliminar o mosquito, compreende? então se não houver a cooperação da população o nosso trabalho fica multiplicado n vezes e muitas vezes com ineficiência então a gente pede muito a compreensão da população e mais do que isso, a participação da população nestas campanhas